Você nem quis ouvir o que eu sentia É por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu o que eu queria Era te levar daqui pra nunca mais Ouvi dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse egg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por ter fugido E quando ouvir cê vai saber Que nada foi bom Foi tudo por você Deixa acontecer Fiz esse egg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por ter fugir E quando ouvir cê vai saber Era te levar cê vai saber Mas ouvi dizer que eu não servia Pra te fazer feliz E que não tem por ter fugir E quando ouvir cê vai saber E que nada foi bom Foi tudo por você Foi tudo por você Foi tudo por você Você nem quis ouvir cê vai saber E aí E aí E aí E aí E aí